Seja qual for a visão que podemos ter sobre inovação, há uma marca no DNA da inovação que pode ser resumida em uma palavra. Inovação é gente. Gente que pensa, que engenha, que mistura, que combina e que cria. Gente é a matéria-prima da inovação. Então, ao olharmos o Prêmio FINEP, para além dos equipamentos e das tecnologias, nós vemos gente, brasileiros e brasileiras de carne e osso, que superam obstáculos de todo tipo para inovar, que se superam e exatamente por isso formam com essa superação o que há de melhor em nosso país. O Prêmio FINEP, que existe há 14 anos, não tem nada a ver com o troféu. É o reconhecimento da gente que coloca no mapa do mundo uma cidade como a parecida de Goiânia. Ou gente que viaja mais de 40 horas para atingir Brasília, vindo da Ilha das Cinzas, do arquipélago de Marajó. Gente que muda a vida de comunidades inteiras, com o uso de conhecimento, às vezes simples, como a construção de moradias feitas de plástico reciclado, lá no Ceará. Ou que trabalha em equipes altamente treinadas para produzir células fotovoltaicas para satélites. Ou equipes sofisticadas e capazes para produzir estentes cardíacos. O Prêmio FINEP vasculha o país de norte a sul, de leste a oeste, respeitando a diversidade de nossa produção. Temos presentes aqui hoje empresas pequenas, médias e grandes. Temos institutos de pesquisa e universidades. Temos inventores e inovadores. Toda essa gente que chegou até aqui merece o nosso reconhecimento, antes de tudo, porque estão viciadas em inovação. Merecem nossa gratidão ao sugerir que as nossas empresas, a nossa economia e a nossa sociedade também fiquem viciadas na arte de inovar. Em 2012, o Prêmio FINEP terá mais duas categorias, a de Tecnologias Assistivas e Tecnologias Sustentáveis. Em 2012, teremos a Rio+, quando a FINEP e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação organizarão a Feira Internacional de Tecnologias Verdes. Mais do que isso, em 2012, temos certeza, teremos uma FINEP mais forte, capaz de se repensar e de se reorganizar com uma verdadeira instituição financeira, uma agência de fomento, combinada com uma gestora de fundos, uma gestora de investimentos. Estamos prontos para essa mudança, como vemos pelo Prêmio FINEP, pela redução de 58% no tempo de análise de nossos projetos que conseguimos este ano, pela execução de 57% a mais de nossos recursos e pela construção de uma carteira de clientes de 9,2 bilhões de reais voltados para a tecnologia apenas no segundo semestre de 2011. Esse número seria impensável há cinco, seis anos, quando havia uma abundância de recursos e uma escassez de bons projetos vindos das empresas. A realidade de hoje é o oposto dessa. E todos esses projetos que estão apresentados, estão depositados na FINEP, estão concentrados nas áreas prioritárias das tecnologias mais sensíveis definidas pelo governo brasileiro como o centro da sua atuação. O prêmio e o desempenho da FINEP neste ano são pequena amostra de um Brasil que muda aceleradamente e para melhor. Com a sua determinação, senhora presidenta, e com o dinamismo do ministro Mercadante, temos certeza que o Brasil se prepara para um choque de inovação. Temos certeza que a FINEP será essencial para esse salto científico e tecnológico. Mesmo sabendo que há muito para mudar, a FINEP saberá fazer ainda mais e melhor do que em 2011. Tenho o maior orgulho de ser hoje o presidente da FINEP e membro da sua equipe de governo. Tenho orgulho dos meus colegas de trabalho, dos meus diretores, assessores e de todos aqueles que puserem esse prêmio de pé, como André Calazans, Carlos Gannin, Marisa Ferrari e a Cristina Loures, em nome dos quais homenageio todos os funcionários da FINEP, assim como todos os participantes valorosos do prêmio FINEP neste ano.